Mulheres vítimas de assédio que não tem coragem de denunciar ou contar o que aconteceu, agora tem um espaço na internet para desabafar e mostrar para outras pessoas o local onde foi abordada. Normalmente os casos relatados nunca chegaram até a polícia. Quando tinha 13 anos, essa mulher que prefere não se identificar sofreu um assédio sexual. Uma vez eu fui ao supermercado, comprar não me lembro o que, e aí quando chegou no meio do percurso eu vi um carro parando, assim, no meio do passeio, assim. Até então eu não mordei porque eu não olhei para saber o que era nem quem era. Quando chegou para atravessar a pista, para chegar no supermercado, o cara abre a janela e fala, eu posso te levar para o paraíso. Me espantei naquele momento e a primeira reação que eu tive foi correr. 20 anos depois, ela ainda não esquece o episódio. Resolveu desabafar na internet, em um site que reúne casos de mulheres assediadas e agredidas em todo o país. Foi um ótimo local para conhecer outras histórias, perceber que isso acontece não só com a gente, mas com outras pessoas em outros lugares, que é comum, é comum e que isso precisa acabar. A página da internet tem um espaço para as mulheres contarem suas histórias. Testemunhas também podem fazer denúncias. As cidades e os lugares onde ocorreram o assédio ou a agressão ficam apontados em um mapa. Em apenas uma semana de funcionamento do site, 17 locais foram registrados só em Salvador. Esta mulher sofreu um assédio em um ponto turístico da capital baiana. Eu estava no Pelourinho, saindo de um curso lá, e de repente eu vi que uma pessoa que me parecia ser estrangeira, aparentemente, por conta dos traços físicos, veio em minha direção e aí simplesmente me veio com a seguinte frase, quanto é? E aí eu percebi que realmente era estrangeira pelo sotaque, bem carregado. Casos como este raramente chegam até a polícia. E é justamente isso que o site tenta mostrar, a quantidade de mulheres que são assediadas todos os dias no país. Uma pesquisa feita no ano passado pelo próprio site, com quase 8 mil mulheres, mostrou que 99% delas já foram assediadas. Para esta especialista em políticas públicas e proteção à mulher, a iniciativa do site é importante, mas faltam medidas efetivas de combate ao assédio e de educação da sociedade. É preciso que essas mulheres saibam disso, é preciso criar maior agilidade na aplicação da legislação e isso envolve também capacitar os profissionais para que eles saibam o que é de fato violência de gênero.